Alô meu Brasil, baroninho aqui, quem fala é o seu José com mais um vídeo, pipipipoca dos cartões, já vem bomba É pessoal, em Fibank, conta digital, em Fibank, é o famoso Gerencianet, que foi a sensação do lote 1, lote 2, lote 3, no 4 quebrou É, né, e agora enviando e-mail para as pessoas fazer atualização do cadastro, o cartão vai ser cancelado ou limite reduzido Muita gente recebendo hoje o e-mail, o e-mail é esse aqui, ó, você recebeu, comenta o vídeo Esse aqui foi meu amigo Léo, lá da Bahia, Lorele, aquele abraço, muito obrigado pela audiência Ô, Coco, tá mais seco do que a... menino, tá mais seco do que eu só aqui hoje, ó Olha, redução de limite, atualização de cadastro obrigatório Eu já vi aqui o meu cadastro, né, aqui, ó Assunto, a redução de limite, atuação do cadastro obrigatório, né Identificamos que você ainda não concluiu a sua atualização Visando a segurança da conta e o seu limite de movimento, né Financeira, foro reduzido temporário até as 3 horas e 6 minutos, né Atuação dos seus dados, cadastro financeiro Pessoal, tem que fazer lá, viu Quando você abre o aplicativo, tem lá Atualizar os dados, cadastrai Aí você vai enviar uma foto, documento e uma selfie Imagina só que situação tá, né, pessoal Depois... essa conta é nova, não tá nem com um ano mais ou menos, né Uma conta ruim que não aumenta o limite de jeito nenhum A conta é boa Mas o cartão é mais fraco, fraco, fraquíssimo Não aumenta o limite de jeito nenhum, né E agora aí, ó, dá um ponto aqui Quando você abrir seu aplicativo, vai tá o nome ali, ó, hein Atualizar o cadastro Aí você atualiza o cadastro Envia foto, frente e verso do documento Tira uma selfie E pra não perder o limite, né Você que quiser continuar com a Gerença Net, né Pode ver aí, atualiza seu aplicativo E faça esse procedimento Pra não receber esse e-mail aqui, ó Que minha amiga Aureira recebeu hoje Por volta das 9 horas e 20 minutos Banco Pan reduzindo o limite em massa É, meu amigo João aí Perdeu 12K no Banco Pan Dormiu com 12 mil no cartão E hoje sacudou liso Pra você ver como é que tá as coisas, né Você vai dormir com o cartão com limite E no outro dia você acorda Zero E vai com o cartão bloqueado Lástima, né pessoal O Brasil, vou dizer, viu Se continuar nessa pegada Eu não sei que vai ser O Brasil não Tá feio o negócio A crise tá pegada aí Ninguém tem dinheiro mais pra nada E os cartão passando a fraca No limite de todo mundo, né Não tá escapando ninguém Só que a gente tá sentindo redução É os empresários aí, os cabarrigos Que tem muito dinheiro investido Aí os bancos não vão mexer, né Mas a gente tem a orelha seca Tamo sofrendo na pele aí Arroz de torrar, né Mas vamos que vamos, né Vamos pedir força a Deus aí Vamos pra frente Porque atrás vem gente Querendo pegar a gente Aquele abraço a todo mundo Diazê pra não esquecer Nada de cartão Bico seco geral É, pessoal Mas antes A redução de limite em massa aí Do pessoal aí Todos os dias Aquele abraço Obrigado E boa sorte pra todo mundo aí Atualize o seu aplicativo E faça aí Atualize os dados Cadastrai Do Gerencianet Que agora é Enfim É o fim mesmo Dessa conta E aí E aí